Prepetruco mori maloimo, prepetruco maloimo Me e eu di me mori obidou, se e o di me obidou Me inque ior mori nenai do, nique ioró nenai do Me pache selo mori do trió, pache selo do trió Me pache selo mori, pache selo mori, pache selo mori A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL